Os mosquitos encontrados numa localidade a noroeste de Scarborough são os primeiros até agora, este ano, a testarem positivo para o vírus do Nilo Ocidental. A Unidade de Saúde Pública de Toronto efetua a vigilância dos mosquitos todos os anos, de meados de junho a meados de setembro. Segundo a Toronto Public Health, uma vez por semana são colocadas 22 armadilhas para mosquitos em toda a cidade, para serem recolhidos e testados. Em 2022, a Unidade Local de Saúde Pública informou que foram registados 14 grupos de mosquitos que testaram positivo para o vírus do Nilo Ocidental, uma infecção que é transmitida aos cidadãos através da picada de um mosquito infetado. O risco de ser infetado com o vírus do Nilo Ocidental continua a ser baixo em Toronto. No entanto, existem algumas medidas simples que os residentes podem tomar para reduzir ainda mais o seu risco quando desfrutam do verão, afirmou a diretora de saúde de Toronto, Aileen Davila. O Serviço de Saúde Pública de Toronto informou que os sintomas do vírus do Nilo Ocidental se desenvolvem normalmente entre 2 e 14 dias após a picada de um mosquito infetado. Os sintomas podem incluir febre, dor de cabeça, náuseas, vómitos, dor no corpo, erupção cutânea e glândulas linfáticas inchadas.